Olá pessoal, bom dia. Eu vou trazer-me um bocadinho e não consegui gravar mais nenhum vídeo de manhã. Hoje é dia 24, hoje é Natal e eu vou-vos mostrar como é que vai ser o meu Natal. Alegro! Um cafezinho, eu não ponho açúcar no café, portanto será assim para começar bem este grande dia. Olá pessoal, entretanto eu já fiz a pausa do almoço, não consegui foi dizer o que é que estava a comer porque estava imenso barulho no refeitório e acho que não estava a olhar para a câmera agora, entretanto. Eu estive a comer uma sopa e um bocadinho de massa com hambúrgueres que fiz ontem à noite, agora estou a voltar para o trabalho, estou com a Raquel. Olá pessoal! Pelo visto, somos as únicas promotoras de Natal aqui, este fim de semana, este fim de semana não, hoje, dia 24, vamos voltar um bocadinho ao trabalho e depois vamos ter com as nossas famílias, até já! Já acabei o trabalho, eu hoje estou completamente, vocês verem, sem maquilhagem porque não tive tempo de manhã para me maquilhar, porque acordei super tarde. Vou agora ter com um amigo meu, aliás um amigo meu é pra mim ter comigo, veio-me buscar para me levar a Santa Polónia, porque eu vou para Braga, estou cheia de calor, esta camisola é super quente, primar, que criança, e estou super carregada, vou-vos mostrar. Portanto, eu estou a andar assim, no alegre, pareço literalmente uma burra de carga, está-me a gostar imenso, até já, beijinhos! Acho que só está incrível. Este é o Ricardo. Feliz Natal! E está a ser muito querido porque está a ser a minha boleia para Santa Apolónia Assim à pressa depois do trabalho para ir para Braga Pronto, é isto Converso em dia, portanto não vou gravar muito Mas é o que entra muito bem É agora o teu momento de... E aí Temos mesmo a chegar, talentos da linha todos, sim porque entretanto o Ricardo foi finalista de canto da quinta edição do talentos da linha, que eu disse que depois também vos vou falar melhor aqui no canal, e chegámos a Santa Polonia, chegámos a horas, enganou-se por 3 minutos, ué 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 ué, mesmo a chegar, aliás cheguei, agora a tirar as malas, que não são muitas, e até já. Ricky vão-me embora. Tchau. Obrigada. Feliz Natal. Baby, obrigada. Sério, foi tão interessante. Feliz Natal, pessoal, até já. Eu vou agora beber um cafezinho, mas foi horrível porque basicamente estavam todos os cafés fechados aqui, e eu entrei em Santa Santa Polonia e fui até a última linha, que é a linha do meu comboio, toda carregada, dos cheiadores no ombro, e depois teve que voltar tudo para trás, porque os cafés abertos estavam mesmo no início. Mas pronto, vou beber um cafezinho, ainda tenho 25 minutos para o comboio, eu achava que ia chegar mesmo em cima da hora, mas não. E pronto, até já. Beijinhos. Olá. Está mesmo a partir agora o comboio, são 5, mais precisamente 5 que 1. E pronto, espero que a viagem corra bem. Vai ser um bocadinho estressante, porque eu vou chegar a Braga e pronto, já vai ser de noite, ou seja, vou chegar a casa e já vai ser mesmo Natal. Aliás, os meus pais já estão com os meus primos, com os meus tios, e a família ali de Braga é gigante, eu quero vos mostrar tudo. Tenho primos muito pequeninos e muito queridos, e portanto acho que vai ser muito bom. Entretanto, vou trocar de roupa no comboio, vou maquilhar no comboio, porque eu estou completamente sem maquilhagem, como já disse, e pronto. Entretanto, desculpa, eu estava a gravar, mas fiquei sem bateria e demorei um bocadinho a trocar. Estava a explicar que no Alfa Pendular a CP oferece fones para as pessoas ouvirem rádio e também tem um canal que está a passar ali nas televisõezinhas que eu já mostro, agora, aqui, e é muito bom. Oi? Ah, e é muito bom porque há muitos sítios onde não se apanha em rede também do iPhone, tem sido muito difícil, é das coisas que mais me irritem em viagem, é porque não consigo apanhar a rede, estou há duas horas no comboio, são um quarto para as sete, supostamente acho que às 7h32, 19h32 estou chegando ao Porto para trocar de comboio e quase não apanhei em rede a viagem toda. Mas pronto, agora parámos em Coimbra B e vamos continuar esta viagem. Ah, e só mais uma coisa, como hoje é dia 24, a RFM não para de passar músicas de Natal e portanto está mesmo a ser muito querido porque estou a levar com uma playlist de Natal incrível. Entretanto, eu tenho uma em Stax Mini 8, esta aqui cor-de-rosa e queria imenso ter comprado os cartuchos para o Natal, mas esqueci-me completamente e ligue aos meus pais a dizer isso, então a minha mãe disse-me para ir a um sítio lá a casa buscar porque me tinha comprado este menino para o Natal, mas não o tinha levado para Braga e eu vou abrir agora. Basicamente ela embrulhou noutros sacos e está muito confuso, entretanto, o primeiro é da Sephora, o segundo da Natura, o terceiro da Ale Hope. E só depois é que estão curtos. Este aqui é preto e branco e eu acho que vai ficar mesmo, mesmo, mesmo querido. Abrir. A primeira fotografia sai para ir de sempre. Pronto. E basicamente agora já está pronto. Tenho dez fotografias para o Natal com a família e vão ficar todas a preto e branco para a parede do meu quarto. A parede do meu quarto, não, a parede, a parede não, os os armários do meu quarto, as portas estão todas cheias de instax e estas vão ficar muito cheias também porque eu já tenho papéis diferentes com bolinhas, com cores e portanto agora o preto e branco eu ainda não tinha experimentado e a minha mãe foi mesmo muito, muito, muito querida. Entretanto, acabámos de chegar à estação de Aveiro. O comboio já está muito vazio. Portanto, estou aí a ver Carlos Torres. Se estiveres a ver este vídeo, um grande beijinho. O Carlos é um grande amigo meu e é um fotógrafo excelente. Sempre que precisarem de alguma coisa já sabem. Portanto, já estou muito, muito, muito perto do Porto. Portanto, também estou perto de Braga. Estou ansiosa por ver a minha família que não veja há uns meses e também por estar com os meus pais. Apesar de não os ver só há quatro dias fazem-me, fazem-me muita falta. Vou comer uma barrinha da Roe Bar. Não é nenhuma publicidade, estou a mostrar-vos porque eu gosto mesmo muito destas barrinhas. São orgânicas. Esta é de goji, bagas goji. É orgânica, crua, vegan e sem glúten. E tem... Esta tem... Deixa-me lá a ver. Provavelmente tem coco. Exato. Tem coco, bagas goji, um bocadinho de cacau e acho que não tem mais nada. Pronto. Estou quase a chegar ao Porto. Continuem a ver este vídeo. Desculpa, eu nunca olho para a câmera. Continuem a ver este vídeo porque depois da minha viagem do Porto para Braga vou-vos mostrar a minha maquilhagem para esta noite de Natal e também o que vou vestir. Ok, eu decidi fazer a maquilhagem agora porque depois o outro comboio vai ter mais barulho. Portanto, primeiro um... Ui... Primer. Percebe-se? Entretanto, eu vou-me maquilhar com os dedos porque não trouxe assim tantas coisas. E vou esperar um bocadinho que a pele absorva o Primer. E vou esperar um bocadinho que a pele que menos Sine para esperar um bocadinho que a pele com os estudar. Buzar. Buzar. Este pincel para a parte de baixo dos olhos. Agora vou fazer a parte de cima com uma sombra creme. Vou espalhar bem, acho que exagerou um bocadinho, um bocadinho muito, é que eu não vejo nada aqui. Ok, eu não consigo ver isto muito bem, portanto acho que vou rectificar depois. Agora vou passar para o correitor. Eu estou a usar um da Wells porque o meu da NYX estava esgotado e vou pôr com o dedo. Ok pessoal, acabei de dar a maior corrida da minha vida num minuto e estava mesmo perdida. Tipo, cheguei lá abaixo às linhas e andei às voltas, olhei para todo o lado e não vi a linha 1 a lado nenhum. E portanto já aqui estou, vou mostrar. Ainda não passou. Não, ainda consegui. Obrigada. Obrigada. Feliz Natal. Sim, sim, estava atrasado, foi um minuto a chegar aqui ao Porto e a chegar às 44. Obrigada pela sua ajuda. Bom Natal. Interessante, um senhor foi mesmo querido porque eu a sair do Porto estava completamente perdida, da linha do Porto, no Porto, a sair no Porto, completamente perdida e um senhor ajudou-me e agora veio até aqui ver se eu tinha apanhado ou não o comboio e disse-me, olhe menina, ainda vai a tempo, não sigo o comboio, ainda não chegou. Foi mesmo querido. Eu gosto mesmo de encontrar estas pessoas que encontram imensas viagens porque depois penso que sou mesmo bondosa de ter uma atitude mesmo querida connosco e nós provavelmente nunca mais as vamos ver na vida e entretanto sou eu e um caixote do lixo. Que cenário bonito, sabe? Bem, como eu estava a calcular neste comboio, já não vou conseguir fazer isto muito bem porque é um comboio normal, está só a ir do Porto para a Braga. Ah, olá, boa noite. Estou a filmar. Está aqui. Acho que a gente falou uma vez agora. Que é muito simpático. É depois para a pessoa dizer mais ou menos a hora de previsão de chegada à Braga. 9 menos 5. Ok, feliz ontem. Obrigada. Só encontro pessoas simpáticas. Isto é incrível. Muita sorte tenho eu. O comboio não para de abenar. Estar a conseguir pôr rímel. Isto é tipo um desafio. Ok, já encontrei. Este é da NYX. Se conseguem ver. E é o número 30 matte. Muito giro. Cor de vinho. Gosto muito deste batom. Mas por lá tomate aqui não sei se vai dar bom resultado. Pronto, olhem. Maquilhagem feita muito à pressa. Colores sempre a mudar também. E acho que é isto. Não consigo perceber como é que estão. Como é que está muito bem. Porque é muito estranho que está-me maquilar com uma câmera de selfie. Sinceramente. Mas acho que é isto. Até já. Portanto estou mesmo, mesmo, mesmo a chegar a Braga. Tipo a 2 minutos. E já vos vou mostrar como é que vai ser o Natal com a família cá do Norte. Até já. Super feliz. Cheguei. E vou agora para casa até já. O que é que estás a fazer? Isto é Mariana. Minha prima é Mariana. Diz olá. Olá. Cheguei. Cheguei. Olá. 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 Está bem direto? Está bem direto? Estão bem. 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 E a gente não chora Ele tem que ficar com o caro do olho Sim, com o que é do olho? Eu vi desolado Desolado! Vamos ver a minha prima 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 Gordinho Vamos ver a minha prima Vamos abraçar a minha prima Olha, desolado Paulinho Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Está tudo Estou bem Estou bem Sim, finalmente Ok pessoal Já troquei de roupa Já aprendi o cabelo Esta é a Mariana Mariana diz olá Olá E tens quantos anos? 10 10 anos Parecem que têm 15 Também já ando no Youtube Já veem estes vídeos Já veem estas coisas todas Vou tentar mostrar-vos O meu vestido As botas encarnadas O vestidinho da Mariana Que é muito, 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 muito giro Ainda estamos a gravar na casa do bairro Mas pronto pessoal, tudo normal E agora vou virar para nós Vamos jantar Sim pai, já vou Até já Tchau 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 Que frias pelo visto Aqueles vitinhos que nós comemos Tchau 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 Pai Mãe Tchau Tchau Pai É com o meu tempo para trabalhar no México. Com ela não. Olá, bela esposa. E vocês não dançam? Eu gosto de caber no chão. Quando eu a mexe, não dança. Vocês não dançam? Quando eu a chola, caber no chão, chão, chão. Chão, chão. Pinheirinho, pinheirinho de ramos verdinhos Prefeitar, 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 prefeitar. Vocês são bonequinhos, uma boa ali, outra é a coa. Os dinhos que brilham, que lindo que está. Olha o Pai Natal. Espera aí, o que é que é? Elas não brilham. Piscam. Piscam? Brilham. 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 Vocês têm que se entender, meninos. O que é? Este é meu. O que é que achaste do meu canal? Muito isso, já subscrevi. Já puseste like? Já. O que é que tens a dizer às pessoas? O que é que elas têm que fazer? Têm que ver os teus vídeos. Eu sei, tira-te uma fotografia deste topo.